E aí galera, tamo junto pra mais um Gameplay Evil 4, o louco carente já tá cansado de jogar, porque é uma disca Você não quer jogar Tomb Raider, né? Não é? Não é? Como foi isso? Tá, vamos lá Vou dar um rolê de novo até agora Tá abrindo um parênteses Não é que tem alguma coisa a ver com a tarifa e tal Mas no computador do Playstation 2 Ninguém tinha me jogado Os únicos jogos que eu tinha original era o GTA O Resident 4 Não, era o 4 ou 3 O Bully Eu tinha o original também Passando bem pra vender os nerds É, 4 jogos original que eu tinha Eu tinha o GTA original Tinha o Pan original Tinha o Resident 4 original Tinha o Resident 4 original Tinha mais jogos original que eu não lembro qual é Qual é Caramba No Tony Gente igreja Tinha o 6 Todos realmente É só mal Filhame Poder Espero que eles essas megas, quero deixar todas elas aqui, pega do lado de cá entra, entra, entra e aperta a direita right caminha na nossa é que tem duas coisas o que faz o caminho maior daí tem as bruxas parece uma bruxa um bicho lá filha da puta mesmo filha da puta eu sempre morria pra ele o monstro filha da puta o monstro filha da puta vai de rede o que eu não estou tendo eu sempre vou quando o monstro filha da puta não, eu vou lá, eu não dei ah não, mas sai ele com isso ai tu vai ele vai te matar esse monstro ai pera, eu vou abrir isso corre pra trás eu não abro essa porta nenhum não então não deixa ficar tirando o cara que é comigo o cara que sete oito viu que eu não gosto dessa boleira também nunca acho nem perder a vida mesmo é, acho nem indisfutível por outro lado porque assim não dá um peixe pro olha o peixe né E aí vai. Caraca. Se descer, né? O que? A gente vai jogar foda aqui mesmo. É a bala de pistola. Aqui tem uma chave. Eu não estou vendo como ela começa a ganhar um monte de coisa. É, porque... É, porque ela recém matou o Chitão. Daí é porque tu fica sem... Passa o repor, né? Passa o repor. Parecia de E. Uhum. Já foi aí, caralho! Não sou. Espera. Segue-me. 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 Ai, que sincroninha. Vai ter que ser foda, meu irmão. Vou sincronir essa merda bem pra caralho. Vou incluir. Não é, qual é? Mas assim que é bom. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Parece que não trabalha. Espera. Segue-me. Não, não estava saindo. Parece que eu fui. Parece que eu fui. Aliás, vai ficar calcadinha bem mais barato. Espera. Espera. Ah, agora. É barato. Ah, é barato. Não, não. Pra cá, pra cá, pra cá. Vem para casa. Ah, não. Ah, pra lá. Espera. Não, não. É isso aí eu não está de cair. Vai chicar, vai chicar que eu consegui acertar É muito difícil de acertar Você vira? Vou pular um cara dentro que ele estava Fica de boa Isso não vai Não vai O que que tu fez? Peguei Não, olha só Tua bicha Igual a gente tem que reagir Tua bicha 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 Qual é a balada? Na verdade a balada tem sido bala de mini dardo Bala de mini dardo Bala de mini dardo né? Não é um negócio que aparece Tem Nem tarde de tempo Da volta Tua bicha Oh umu Ah, ta besta Espera aí, que tempo? Tô acelerando Beleza Ah bicho Eu te vi uma cabeça pro jogo É, vou espalhada Tô acelerando essa dor, isso é muito forte Tô achando que os caras humilharam a força Será? Será? Sim Tive um esquema que tá aqui quando a gente chegar lá Tive um esquema que tá aqui quando a gente chegar lá Tive um cavalo Gente, deve ter que ter aquela área minhosa Nossa senhora Nossa senhora Minha vela Ah meu Deus Pega ela Achei que deve ficar Quatro Opa! Tudo bom? Acho que nesse jogo o cara tem uma bazuca E tem medo do cara não pode roubar nada Opa! Eee.. É... 10 balas 10 balas 10 balas 10 balas Bota uma arma desse aqui para matar ele chifrou rápido Matar ele rápido Se jogar que nem ontem a gente pode dar 10 balas Longe Eu queria saber se não dava aquele ceguador Lá sim, não é Está longe? Longe o capalho, só uma capalha Não, porque só termina quando tu entra na cappela Esse aqui é o de fome Esse é o de fome Esse é o de fome O que é o de fome O que é o de fome? O que é o de fome? O que é o de fome? Não vale cara O que é o de fome? Não tem senão que vai ficar com ele aqui no rosto Não estou ruim Não tem que poder ir no fome Qual é a defesa do ax quadrado? A defesa de baixo Tem uma defesa de cima Tem uma defesa de baixo Não tem uma defesa de baixo Qual é a defesa de baixo? É a defesa de baixo Eu nunca consegui fazer isso O que é que é a defesa de baixo? Tinha que liberar pra gente Tinha que liberar pra gente Tem que ver como vai ser mais um de fome Descer em baixo Não, não Não Não! Tá vendo? Morreu? Não, já morreu! É que não deu tempo da ferra dele cair. É que uma ferra dele é antes da ferra dele cair. É que o problema é bruxo. Vai a fuga? Não! Não! Tem um barro de dois. que tem bolas de bolas? não tem bolas de bolas tem bolas de bolas eu sei eu não vou participar eu não bato eu sei sempre por que o cara não vai embora? ah mano! não vai embora não vai embora não vai embora não vai embora Sim, pegou o olho e agora você vai voltar lá para a porta, no meio, para pegar o olho no scanner, escatear o olho dele. Uma pila do caralho, né? Sempre teram, parece que é na verdade um medieval, mas aí o scanner do olho tem, parece muito difícil. Isso é até que é um jeito de roubar os maus. O que você está vendendo? É tudo isso? É tudo isso? Obrigado! É tudo isso? É tudo isso? Sim, vem agora. A gente perdeu a arma com uma força, com uma força, com uma figura da Chicago, com uma mira que não vai matar o cara. Essa linha aí tem um personagem enorme. Por isso que você dá um tiro no gigante, ele morre. Na verdade, ele tem dois tiros. Mas no caso, eu acho que ele dá um rum. Ele tem dois tiros. Você dá um tiro, ele cai, ele levanta o bagulho. Não me diz que você dá um bagulho. É outro tiro nele, já é. Só que ela faz um pato. Eu vou aqui ou não vou colocar o pato? É, sim. Eu gosto do olho. Do olho, né? Eu gosto do olho do... Eu gosto do olho do... Eu gosto do senhor, né? É o olho, né? É o olho, né? Aqui, né? Ah, eu gostei. Esse time faz pensar, né cara? Agora eu tenho um golpe biométrico. Ah, não. Eu tenho 10 dedos no bordo. Eu vou voltar aqui. Eu tenho 10 dedos no bordo. Pô, caí manha. Tá bom, não entendi, velho. Mas é certo, mano. Eu acho que vai ser, eu vou vir pra 4 cidades, né? Se eu não quiser sair de dentro do bar, eu não sei o que vai chegar. Vem cá, gente. 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 Vira, vira, vira que a gente já tá quase conseguindo vocês gehört dele? E vai ver? Matar o Wokey? De longe, Eu acho que é matar o Loco Não tem como matar o Loco Eu não tenho Loco Não, não mata o Loco Tinha uma chance que eu não tinha que fazer Mas vamos enxergar Vamos lá daqui Eu percebo clavirintias inteiras Não vamos enxergar Não vamos enxergar Não vamos enxergar Já era isso Beijo na bunda pra todo mundo E tava no mesmo Fechou e tchau pra vocês Ai favorita hein Esquematiza E tal Caralho